Olá, meu nome é Ricardo Machado, sou produtor de música eletrônica e neste canal dou dica de marketing pessoal e produção de música eletrônica para DJs e produtores. A dica de hoje é sobre o Loopmasters. Esse site aqui foi lançado em 2003 e ele tem os melhores samples e presets que você pode comprar e imaginar. Se você não souber muito inglês é só traduzir. Aqui nós temos diversos gêneros, formatos, que no caso você tem aqui para o Apple, Ableton Live, Native Instruments, Reason. Então vou botar o original mesmo para a gente ver aqui. Então, formato Apple, Ableton Live, Native Instruments, Reason, outros. Você tem aqui labels, selos independentes e gravadoras, synth presets. Você tem tudo sobre loops que você possa imaginar para inspirar a sua produção. Aqui nesse site você pode ter certeza que você vai ter o melhor de loops, tá bom? Os preços são bem acessíveis, tá? Nada absurdo. Eu vou ver aqui, ó, formato por Reason, por exemplo, presets. Eu, por exemplo, uso Reason, né? Então aqui você ver, ó, liquid eletrônica, né? 22 dólares. Aqui, 10 dólares, 9 dólares. Tem de 3 dólares aí, ó. R&B, né? Grooves para House Tecno. Aqui tem todos os gêneros que você pode imaginar. Eletro House, Drum and Bass, Double Step, Deep House, o que você quiser aqui tem. Então, essa foi a dica de hoje. Aqui no Singap você se inscreve. Vamos dar uma olhada aqui. Sim, é muito simples, ó. E-mail, senha, repete senha, aceita os termos e condições e registrar. Sim, aqui eles aceitam Libra, Euro, Ien e Dólar. Aqui eles aceitam essas quatro moedas. Eu compraria em dólar. É a mais usada por nós, né? Provavelmente aqui você deva precisar usar um cartão internacional, mas nada tão complicado assim de conseguir. Até pela internet você consegue cartões pré-pagos internacionais. Você pode colocar o crédito e, no caso, comprar aqui direto no site. Sem problemas. Então é isso aí, galera. Hoje nossa dica foi o loopmasters.com. E se você quiser saber dessa e muitas outras dicas tão boas quanto ou melhores, é só clicar no link aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai assistir um vídeo falando sobre o meu e-book que eu estou lançando, que tem 60 dicas de ferramentas online para marketing pessoal, produção de música eletrônica compartilhada online, várias formas de você se divulgar na internet, ficar conhecido no mundo inteiro. Todas essas dicas e muito mais nesse e-book. Eu vou agora fechar um compromisso com vocês. Todos os meus cursos não passaram de R$100. Esse e-book está bem em conta. Acredito que vocês venham a gostar. É R$2,50. Isso mesmo. Você não ouviu errado. É somente R$2,50. Esse é o valor de lançamento. Não vou poder segurar esse valor por muito tempo. Por isso, aproveite e compre logo o seu. Então foi isso aí, DJ, produtor. Essa foi a dica de hoje. Espero vocês na próxima dica. Um forte abraço e sucesso para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.